Olá, boa tarde. O governo agora está de volta. A Caixa anunciou agora há pouco que vai ampliar a possibilidade de pausa nas prestações dos créditos comerciais de pessoas físicas e jurídicas para um período de até 180 dias. A medida vale para contratos como os de renegociação, CDC, microcrédito, Construcar e crédito alto. Podem solicitar a pausa clientes com contratos de crédito parcelado, pessoa física ou jurídica, em dia ou com até 50 dias em atraso. Segundo o presidente da Caixa, a medida facilita o planejamento do orçamento familiar durante este período de pandemia. E o governo federal mantém esforço contínuo para garantir o atendimento da população desde o início da pandemia. O governo já repassou mais de R$ 78 bilhões a estados e municípios. Este ano, o governo federal repassou a estados e municípios R$ 25,4 bilhões exclusivamente para fazer frente aos casos de covid-19. O Ministério da Saúde entregou 10.711 ventiladores pulmonares, habilitou 12.166 leitos de UTI exclusivos para pacientes com coronavírus e forneceu mais de R$ 255 milhões de equipamentos de proteção individual, como luvas, aventais e máscaras. O Ministério também divulgou o resultado da pesquisa PNAD-COVID-19, feita pelo IBGE, em julho, em 193 mil domicílios do país. Desde o início da pandemia até julho, cerca de 13 milhões e 300 mil pessoas já haviam feito algum teste diagnóstico da covid-19. 20,4% obtiveram resultado positivo e 79,6% negativo. Dos entrevistados, 6,5% disseram ter tido algum sintoma de gripe na semana em que foi entrevistado. Desses, 22% procuraram por atendimento de saúde, 75% deles no SUS. Durante reunião com os conselhos municipais e estaduais de saúde, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, lembrou a importância do diagnóstico precoce dos pacientes com coronavírus. Segundo Pazuello, o número de hospitalizações e óbitos nas regiões Norte e Nordeste está diminuindo por conta da busca por tratamento ao primeiro sinal da doença. Sentiu sintomas? Procure imediatamente os seus postos de saúde, consulte o médico e siga suas orientações e nós vamos ter, aí sim, a melhor resposta. E o governo destinou mais de 26 milhões de reais em recursos extras a 90 municípios para o programa de aquisição de alimentos. A estimativa é de que cerca de 4 mil agricultores familiares sejam beneficiados. Por meio do PAA, o governo federal compra a produção do agricultor familiar e doa os alimentos para quem precisa. Esse agricultor familiar baiano fala como a vida dele mudou ao comercializar a produção pelo programa. Eu consegui dar uma melhor vida à minha família, consegui aumentar a minha roça, a minha renda e com a minha produção eu consegui passar para outras pessoas através do PAA. Railda está na outra ponta. Ela integra a ação assistencial da Prefeitura de Parapiranga, no interior da Bahia, na distribuição a famílias carentes do município. Você não sabe que felicidade é quando a gente chega nas casas para entregar essas cestas, como elas se sentem gratificantes. Para garantir renda aos agricultores familiares e alimentos para as pessoas atendidas pela rede sócio-assistencial, nesse momento de pandemia, o governo liberou quase 27 milhões de reais para a execução do programa de aquisição de alimentos em 90 municípios. Os recursos vão beneficiar cerca de 4 mil agricultores familiares. Cada vez mais famílias estão demandando alimentos por conta da diminuição da sua renda. Então, o programa se tornou extremamente importante neste momento de pandemia e, por isso mesmo, o governo federal destinou um orçamento extra para a execução do recurso. É isso. A gente fica por aqui. Nos acompanhem seguindo as nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.